E aí pessoal, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje meus amores está super simples, fácil de fazer e saudável e rinde muito e usa apenas dois ingredientes. É uma coalhada caseira ou como muitos conhecem, iogurte natural. Você quer aprender como se faz essa maravilha? Já se inscreva no nosso canal se não for inscrito, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas novidades e deixa aquele like maravilhoso para fortalecer o nosso trabalho. Bora lá então para a nossa receitinha? Então aqui meus amores, para a nossa receitinha eu tenho 1 litro de leite, leite morno, tá? Como a gente faz para saber se está no ponto certo? Quem tiver termômetro é quando estiver a 45 graus. Como eu não tenho, eu faço o seguinte, com o dedo indicador bem limpo, tá? Eu coloco dentro do leite e conto até 10. Se conseguir contar até 10 sem queimar o dedo, tá bom? Sem estar naquela temperatura muito quente, aí já está no ponto. Aí eu consegui, tá vendo? Ficar os 10 segundos. Então agora a gente vai fazer o seguinte, vou colocar aqui ó, na nossa vasilha um potinho de iogurte natural, tá? Integral. Vou colocar um pouquinho do leite, tá? Para a gente poder misturar aqui, para ficar mais fácil. Essa receitinha, gente, é bem simples e rende bastante. Ela é ideal para quem está fazendo dieta, ou mesmo para quem sempre gosta de comer granola ou frutas com iogurte natural. Prontinho, ó. Misturei muito bem, dissolvi tudo aqui. Então agora eu vou adicionar o restante do leite. Um litro no total. Vocês podem ver, gente, que tem uma gordurinha aqui no leite. É porque esse leite eu compro dos fazendeiros que tem aqui próximo, que vendem. Não é esse leite de caixinha, mas o leite de caixinha dá certo do mesmo jeito, tá bom? Prontinho. Tudo muito bem misturado. Eu vou tampar a nossa vasilha. Vou aqui, pessoal, enrolar com um pano de prato e uma toalhinha, tá? E vou deixar num local bem fechado, tá? E que seja um local mais quente, tipo dentro do forno ou no micro-ondas. Desde que seja um lugar onde você não vai mexer, onde não vai ter contato, tá bom? Porque tem que deixar ele bem quietinho por 12 a 24 horas. Eu prefiro deixar 12 horas, que aí ele fica um sabor bem mais suave. Quem gosta dele mais azedinho, aí pode deixar 24 horas, tá bom? Aí tem que deixar, igual eu falei, não pode mexer, tá bom, gente? Deixe num local onde você não vai mexer. Aí a hora que estiver pronto, eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Então, pessoal, já passou o tempo que a nossa coalhada ficou descansando, tá? Acabou que eu deixei por umas 18 horas, tá, gente? Eu precisei sair de manhã, então acabou que eu deixei umas 18 horas. Vamos ver aqui, ó, como que ficou. Eu deixei dentro do forno, tá? Olha só, gente, que maravilha que ficou. Mas a gente não vai usá-la ainda, tá? A gente vai levá-la à geladeira por umas 2 horas primeiro. Aí eu mostro o resultado pra vocês. Então aqui, meus amores, já deixei a nossa coalhada 2 horas na geladeira. Então já tá pronto, tá? Aqui você pode usar, pessoal, como eu disse, com granola, com frutas ou pra qualquer receitinha aí que você queira usar, tá bom? E é bem fácil e rende muito, gente. E olha só a consistência dessa nossa coalhada, pessoal. Olha isso, que maravilha. Bem firme, né? Se você gostar dela mais daquela consistência igual o iogurte, é só você, antes de adicionar na fruta, né? Mexer um pouquinho e adicionar, tá bom? E uma dica, meus amores, pra vocês não precisarem ficar comprando o iogurte natural toda vez que vocês forem fazer, é só você pegar e tirar um potinho, tá? Do jeito que ele tá agora, você reserva entre 100 a 150 ml pra quando você for fazer novamente, utilizá-lo, tá bom? Então, meus amores, essa foi a nossa receitinha espetacular de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificações pra não perder nenhuma das nossas novidades e deixa aquele like maravilhoso para fortalecer o nosso trabalho. Beijos e até nossa próxima receitinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho